Alexandre XRJ300 Oferindo a câmera Está gravando mesmo? Está ok Parece que a gente vai pegar a chuva Mais um vídeo na rodovia Com a Tiger 800 Laranja bonito E a moto é um show É como o Flávio diz É um primor, meu amigo É um primor de acabamento Salve Flávio A moto está testando a Versus ali Vai que é perigoso Tem evento lateral aqui Vai dar-me passar Tá bom Você quer que a câmera voe Do capacete? A moto é um espetáculo Agora acertei 120 km no piloto automático Vou até cancelar aqui Contar aqui no freio Para fazer a curva ali tranquilamente Você não pode esquecer Um piloto automático de 120 Fazer uma curva de 80 Ou de 100 Ou de 110 Sei lá Salve aí para o canal Combi Homem Se eu não me engano é Ricardo O nome dele Vai chover aí Vai chover aí No Rei da Coxinha Acredito que esse vai ser o último vídeo A gente deve parar ali A gente deve parar ali no Rei da Coxinha Para eu guardar a câmera Vou guardar a câmera e vou devolver a moto Cara, gostei muito da Triumph Tiger 800 Se eu não me engano Se eu não me engano esse aqui é o modelo de 2020 Eu acertei aqui usar o piloto automático Vou ligar de novo aqui Deixa eu fazer a curva Pronto, acho que já dá Pronto Nossa, caramba Ela acelera como é que vai Ela quer colocar a velocidade dela Cancelar aqui O que é que eu fiz aqui para ativar? Eu pressionei e segurei o botão set Olha o Cronos Tá manhã de passar Toda a tensão aí Sim, aí eu pressionei e segurei o botão 7 Aí até você ia ficar verde aqui Aí depois ficou verde Show de bola Aí você usa o piloto automático Radazinho de 100 Os radares são necessários aqui Pelo menos aqui é necessário Porque um caminhão aqui Carregado Com carga alta Passando a mais de 100 Nessa curva aí ele tomba Com certeza E você que anda na rodovia Você vê muito Caminhão tombado Avisar ele para ele entrar na roda coxinha Senão ele ia passar direto Eu senti a moto saindo de traseira Mata um espetáculo Vai pro mar Vou fazer melhor Vou botar ela aqui no meio Olha o Flávio A moto é um espetáculo Olha aí Olha aí A Tayga 800 A moto é show Eu catuquei O que? 200 Qual moto que está aqui De pilotagem Chega muito rápido Ela é uma moto de quase 100 cavalos Aí vai fácil Boa demais Essa última passagem Aqui do letro do caminhão Eu estava na aceleração do máximo E você passou Aqui do lado agora Qual a potência dela? Eu estava no máximo Qual a potência dela? Ele não entendeu E aí O pneu zero Eu não senti muita diferença não Mas estava melhor E qual a potência dela? 95 cavalos É 95 contra 69 6,5 kg de torque Lá 8 kg Então tem uma boa diferença Nós paramos aqui Nós paramos aqui no Rio da Cogia E vamos ali Aproveitar Eu vou ali também O que é que eu sinto falta hoje Quando não me tem Eu vou dizer isso pra você O que é que eu sinto falta hoje Piloto automático Isso Eu quero saber Quanto é essa moto Que eu pagar agora Está danado Eu já ia dizer 40 mil Quer? Essa é dele Eu estou indo pra PG Prime Me entregar essa Que eles deixaram Show de bola Fechar o vídeo aqui É nóis Em novembro Em outubro